Música Hey folks, hoje o negócio é diferente A gente vai fazer um pequeno vlog Meio making of, meio review Na verdade é o review da câmera Todak e Printomatic com a participação especial de Camila Jasper A gente está aqui para fazer essa imagem E também fazer o vídeo comercial do produto E aí a gente vê como é que funciona Todo o processo E a gente vai mostrando passo a passo E no final das contas a gente vê se a câmera é bacana mesmo E eu passo as configurações E as referências para vocês como vocês já estão acostumados É isso aí, vamos nessa galera Uhul Então é isso aí galera A gente fez primeiro as imagens De Camila andando no geral na cidade Para dar uma ambientada no produto E agora a gente vai fazer os detalhes Das configurações técnicas desse produto Eu acho que é a parte mais importante do nosso review E acredito que É nesse momento que a gente passa as informações Mais importantes para quem está procurando As informações técnicas corretas de cada produto Então se aliga nesse movimento aí Que a gente vai passar todas as imagens agora Então esse é o momento final do nosso vídeo A gente vai gravar a última parte Que é a cena em que Camila fotografa A panorâmica da cidade lá embaixo A geral da cidade lá embaixo E aí a câmera imprime ou não imprime É o que a gente vai ver no vídeo E depois disso aqui A gente toca lá para o estúdio Para poder fazer o making of, não? O making of não O review completo da câmera Kodak Printamatic É isso aí galera Primeiramente eu preciso dizer que estou muito feliz Com esse unboxing Barra vlog Barra review Porque assim eu me diverti muito fazendo esse vídeo A ideia da gente era fazer um vídeo Que pudesse transmitir um pouco também De como a gente faz a produção de um vídeo comercial Nessa pegada mais filmmaker Por assim dizer Nessa abordagem mais filmmaker E por falar nisso Nosso primeiro vídeo Eu vou deixar aí no card Ou vou deixar aqui nas descrições Ou nos dois Um vídeo que eu fiz falando sobre Como é ser filmmaker Como eu comecei a vir para o YouTube também Qualquer coisa aí Para você que não assistiu ainda Dá uma assistida e vê o que acha E dá as opiniões lá também Sem mais delongas Eu vou falar sobre a Kodak Printamatic Essa câmera aí que promete Além de fotografias super retrôs Ela promete imprimir fotos na hora Eu que sou uma pessoa dessa época Na época que câmeras como essa Tentam emular Eu posso dizer Essa câmera é super divertida Você se diverte muito com ela Para mim foi super nostálgico Pegar a câmera Sair pela rua Fotografando Mas se você é uma pessoa Que não é desse tempo Eu te garanto cara Você vai ter uma viagem no tempo Vai pensar o que tem que fazer com ela Vai ó Sacar por aí Tirar suas fotos Então é bem bacana Mas primeiro você também tem que pensar em uma coisa Essa câmera te promete 10 megapixels no sensor Porém Entenda Essa câmera propõe emular A imagem e a fotografia da época Que câmeras como as anteriores faziam Então assim A qualidade da foto não necessariamente Vai ser a de câmeras como as atuais Com todos os recursos Todas as tecnologias que as câmeras E os smartphones de hoje em dia Proporcionam aos seus usuários Porque realmente a proposta é diferente E é justamente pela proposta diferente Que você vai ter ou não ter uma câmera como essa Inclusive essa aqui tem uma vantagem O papel dela é um papel exclusivo Uma tecnologia exclusiva Que você faz com que você Além de imprimir no papel ali Automaticamente Você possa adesivar essa foto Ou seja Você vai fazer um processo de adesivo mesmo Vai colar onde você quiser Então isso já é uma vantagem também Diferencial muito grande desse modelo aqui Além dessa coisa do papel Comparando com outros modelos Essa daqui tem um diferencial muito grande Ela vem com um slot para cartão de memória Até 32GB Ou seja Você vai fotografando E salvando suas fotos No cartão de memória Se você Ah, eu não quero imprimir as fotos Eu quero fotografar Como uma câmera convencional Você vai fazer isso Ela vai salvando Até 32GB E você depois Carrega no seu computador Através de um cabo USB Ou através do cartão de memória Você tira ali o microSD E aí você já consegue ter a foto na sua mão Mas claro que o charme está em você Imprimir ali na hora Ver o papelzinho saindo Porque é muito simples É pegar a câmera Mirar Fazer seu enquadramento Sua composição Disparar E esperar a câmera imprimir E aí você já tem sua foto na mão E aí você adesiva onde você quiser Resumindo Meu veredito é Eu compraria muito essa câmera Aliás Não só compraria Como comprei E olha que eu já tenho Uma da Polaroid Um outro modelo Que é um pouco maior Enfim Mas para não perder o costume Se você está se perguntando Sim, mas é as funções Cadê as outras coisas e tal A gente bolou aquele vídeo de sempre Porque hoje a promessa é essa Unboxing Vlog E review Da câmera Kodak Printamatic Vai Tchau Bom, é esse o vídeo da nossa Printomatique. Novamente, pra facilitar, deixei aí as informações no link abaixo, pra você estudar mais sobre o produto, entender mais sobre esse produtozinho bacana aqui. Como nem tudo são flores, eu preciso falar do seguinte. Você viu aí no unboxing, quando eu abri a imagem assim, tinha um micromanual, até botou a interrogação na ironia ali, na diversão ali. Por quê? Porque eu acho que tem informações que quem é o primeiro usuário da câmera vai ficar um pouco na dúvida de como é que funcionam as coisas. E aquele negócio ali não chega nem a ser um manual. O que é que, de fato, né? Ah, mas a câmera é tão simples, o que é que você tá sentindo falta? Uma explicação muito clara sobre o processo aqui. Por exemplo, vou deixar isso, vou tentar explicar isso bem explicadinho pra que as pessoas entendam isso e não aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo. Se você colocar o cartão de memória até 32GB no slot aqui, ela vai salvar tranquilamente todas as fotos que você tirar. Se você mudar pra preto e branco, a foto já vai estar salva em preto e branco. Se você botar em colorido, vai sair colorido lá no seu cartão de memória. Porém, se você coloca o conjunto de papéis e são 10 folhas de papel, quando você fotografa, sai a foto. Ah, mas tá no cartão de memória. Tá no cartão de memória, mas sai a foto. Ou seja, ah, mas eu vou tirar a foto e a foto não ficou tão legal, não quero que imprima. Amigo, nessa época aqui, ó, não tinha jeito. Se você errou, quando você tinha que revelar, você demorava um mês pra revelar, porque era a câmera da época. Então essa câmera se propõe a isso. Então isso aí não é um erro, mas o fato de você entender que tá com papel, vai sair a impressão, você se prepare. Porque assim, você pode sair só com cartão de memória, fotografar, tal, não sei o que, chegar no seu computador, olhar as fotos que você quer postar no seu smartphone, enfim, beleza, tá tranquilo, você transfere, beleza. Ah, mas eu quero agora, ah, essa foto que eu tirei do meu smartphone, quero botar de volta e vou imprimir. Ela não vai imprimir, porque ela imprime instantaneamente a foto que está, quando está o papel inserido aqui dentro. Outra coisa que eu não aconselho, não sei porque o manual não me diz isso, se eu tirar o papel de dentro, fotografar duas vezes, botar o papel, ah, essa foto eu quero, pá, beleza, tirei. Essa aqui eu fiquei sem saber de fato no manual, se tiver essa informação eu facilitaria, mas eu não aconselho você a fazer isso. Só recapitulando, se tiver com cartão de memória, você tira e salva todas as suas fotos, mas se tiver sem o cartão de memória ou com o cartão de memória e com os papéis, ela vai imprimir. E aí é bom e pode ser ruim, porque você pode apertar sem querer, como aconteceu comigo, tirar uma foto do meu pé. Certamente a foto do meu pé não é uma das fotos que eu mais me orgulho de ter feito na vida. Não faça isso, tome cuidado. É isso aí, folks, espero que vocês tenham gostado do nosso vlog, barra unbox, barra review, aliás, nosso unbox, barra vlog, barra review. E aí é só se inscrever no canal, colocar o seu sininho aí, amigo, pra tocar, pra gente se comunicar, vocês saberem todas as novidades que tem aqui. Então, até a semana que vem, ou até daqui a alguns dias, não sei. E aí vamos falar de mais produtos, vamos falar de produção, de filmmaking, de fotografia, enfim, de vida. Espero por vocês, o canal tá aberto, vamos nessa, galera, valeu. Mais uma vez, uuuh! E aí